Fala tudo lindos, Cruiser aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Vidro, que é dirigido pelo Amy Shyamalan. E esse filme estreia dia 17 no cinema, mas eu consegui assistir na cabine de imprensa e é por isso que esse vídeo tá saindo hoje. E relaxa, ele não vai ter spoilers, mas vai ter spoilers de fragmentado e corpo fechado pra eu conseguir falar desse filme. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Esse filme é a sequência direta de fragmentado, em que finalmente a gente consegue ver a continuação de fragmentado e a colisão do universo de corpo fechado. Então, é quando a gente finalmente vai ver Kevin Wendell Krabbe, Elijah e David no mesmo ambiente. Quando eu assisti esse filme no cinema, eu cheguei até a twittar falando que eu não sabia muito o que achar dele porque eu saí bem mista, assim, a minha opinião. Porque a parte boa dele é que ele pega todo esse universo de quadrinhos e quem cresceu nesse universo vai se sentir tocado em alguns aspectos justamente por abordar a crença da existência desses universos e muito mais. Só que isso daí também trouxe uma parte muito ruim pro filme que foi a repetição de algumas coisas que já tinham sido faladas nos filmes anteriores e também a repetição de alguns diálogos e o filme se explicar demais. Em vários momentos a gente vê ao longo do filme falando isso daqui significa tal coisa, isso daqui tal coisa sendo que você já entende aquilo quando você tá assistindo. Não precisa ser narrativo o que tá acontecendo. Só pra vocês terem noção, esse filme no Rotten Tomatoes ele tá com 36% de aprovação dos Tomatoes e no Meta Score ele tá com 43%. E os filmes anteriores, ambos tiveram 62% de pontuação. E assim, eu adorei Corpo Fechado, eu adorei Fragmentado em cada detalhe deles eu cheguei até a conversar com alguns amigos que falaram que não curtiram muito quando surgiu o lance da besta, né, em Fragmentado mas até isso eu gostei do filme, sabe? E todo o aspecto de construção dele pra mim tinha sido fenomenal. Só que aqui em Vidro, infelizmente a história deixa muito a desejar mas a técnica do filme é muito boa. Quando Fragmentado veio em 2017, ninguém imaginava que ia ser uma sequência de Corpo Fechado porque foi um filme que veio 16 anos depois, né? Corpo Fechado é de 2001 e Fragmentado é de 2017. Só que Vidro, a gente sabia que ia ser uma sequência que ia ser a colisão desses universos apresentados anteriormente só que foi um filme que veio um ano depois praticamente, né? Tá certo que a gente tá em 2019, a gente tem quase dois anos aí mas vai aí uns 15 meses de produção, mais ou menos. Então me parece que esse filme, ele teve pouca preocupação com os detalhes que os filmes anteriores tiveram e também muita sede ao pote de você fazer sucesso e tudo mais e não me entendam mal porque isso é bem comum desse diretor, né? A gente já teve filmes incríveis como Sinais, como Sexto Sentido mas a gente já teve experiências ruins também como A Dama na Água. E o grande problema de Vidro é que ele se utiliza dos universos anteriores ele se repete e ao se explicar demais, ele acaba escrachando muito esse universo. E quando isso aconteceu em Corpo Fechado, também teve uma explicação do universo dos quadrinhos só que foi de forma muito mais sutil e muito melhor apresentada. E assim, a conexão deles foi algo que me incomodou um pouco, inclusive com seus parentes. O que principalmente me incomodou foi a relação do Kevin com a Casey porque meio que pareceu que cada um precisava de um parente próximo ali e aí a Casey era o que o Kevin tinha. Tudo bem, eles tiveram uma ligação lá no filme mas não justifica da forma que foi feito. Foi meio exagerado, teve muito drama envolvido então acaba tendo umas cenas muito mais dramáticas do que realmente precisavam ser. Outra coisa que também é bastante sofrida aqui nesse filme é a sensação de passagem de tempo principalmente quando vem a personagem da Sarah Paulson. Eu gostei muito, eu achei que ela foi um acréscimo bom assim pro filme mas ela acaba também se repetindo demais, se explicando demais ela explica meio que pra cada um quem que ela é e o que que ela faz várias vezes sendo que não precisava, o público já tinha entendido mas a personagem, ela fala que ela vai ficar naquele ambiente durante três dias e na realidade parece que passou cinco dias, uma semana então a passagem de tempo é um pouquinho lentinha e teve gente que reclamou que se passou muito tempo a história em um mesmo ambiente sendo que em outros filmes também já tinha acontecido isso e não era um problema então eu acho que não é o ambiente em si mas sim como que você faz a história ser contada ali dentro inclusive eu acho ótimo quando o filme tem pouco ambiente porque isso facilita também na filmagem mas realmente a história acaba sendo um pouquinho maçante pra aquele ambiente. até o Elijah, que ele se vende como um personagem genial e tudo mais eu achei o desfecho dele um pouco falho no sentido de depender de outras pessoas pra que fosse acontecer eu acho que teriam outras formas de deixar o que aconteceu mais interessante mas obviamente o ponto forte do filme são os seus personagens que tem performances grandiosas e fazem com que a gente acredite naquele universo realmente o McAvoy faz inúmeras cenas incríveis é muito engraçado a gente conhece novas personalidades que não tinham sido apresentadas antes em fragmentada apesar da gente saber que existiam 23 personalidades mais a besta a gente acaba conhecendo novas personalidades dele que traz momentos bem engraçados e é bem legal ver essas mudanças é bem teatral esse negócio que ele faz porque tem algumas cenas que são bem consecutivas essa mudança de personalidade pra você entender como que funciona ali o processo dele, sabe? então eu gostei muito de todo o corpo o jogo do corpo dele porque ele não tinha como se modificar em vestimentas aqui porque ele tinha uma vestimenta única, sabe? já nos outros a gente via a característica tanto do posicionamento dele quanto nas roupas que usava como por exemplo a Patricia também o Red Wing mas aqui ele teve um pouquinho mais de dificuldade nesse aspecto porque ele não tinha as vestimentas de característica apesar dele ter conseguido ali no ambiente se caracterizar de alguma forma quando vocês assistirem o filme vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu tô falando aqui então eu acho que isso foi uma sacada muito legal e lógico, né? você colocar três grandes personagens que foram apresentados juntos é óbvio que isso vai ser muito legal por exemplo, eu gosto muito da relação do David com seu filho que tá desde corpo fechado, sabe? eu gostei muito que eles reutilizaram o ator o Elijah na sua genialidade também apesar de eu ter falado daquela questão dele eu acho que eles mantiveram as características que foram apresentadas antes e aí depois de uns dias quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo aqui eu cheguei a dar a minha opinião de fato do que eu tinha achado do filme e aí alguns de vocês chegaram a me perguntar se valia a pena assistir no cinema e assim, eu sempre vou falar que sim porque os filmes, eles são criados pra você ter a experiência no cinema então, por exemplo, esse filme que nem eu tinha falado a técnica, ela é muito boa ela é muito bem utilizada e um grande ponto forte do filme tá justamente no som dele que é a experiência que só o cinema vai te proporcionar a não ser que você tenha uma boa distribuição de home theater aí na sua sala que seja pensada como cinema, né? mas o som, ele é muito bem utilizado principalmente quando a gente vê aquelas questões do abraço da besta ou quando parte do corpo do Elijah se quebra que são questões que trazem mais imersão pra você sentir o desconforto daquele momento do cara sendo abraçado e da dor do Elijah e tudo mais tem só um enquadramento que foi um pouco estranho que ele vem assim do chão e aí o personagem entra no quadro então ele causa uma certa estranheza em alguns minutos assim mas depois, ok, isso encaixa legal mas poderia ter tirado ali a gente vê que o M. Shyamalan ele teve alguns experimentos aí durante, né? o filme que ele tentou algumas coisas extras que talvez não tivessem sido tentadas nos filmes anteriores e também é interessante ver como que ele trabalhou nas luzes do filme, né? elas dão um preenchimento assim pra ambiente e a gente já pôde conferir isso lá no trailer e também no pôster, né? em que cada personagem ganhou a sua cor então que nem a gente vê no pôster o Elijah é o roxo então você pode ver que quando tá naquela loja de quadrinhos quando fala do vilão a luz é roxa a mesma coisa do David que ele é o herói ele tem essa cor verde e aí quando tá lá na loja de quadrinhos tem os heróis tá essa luz verde e já o Kevin traz essa cor amarela, né? e aí a gente no trailer vê aquela cena de apresentação da Sarah Paulson que tá tudo rosa então eu achei muito legal porque que nem eu tinha falado quanto mais você simplifica pra gravação você tem outras formas de dar um ganho então foi muito legal ter esse preenchimento de rosa aí nesse cenário mas por fim Vidro acaba sendo um filme que se repete em alguns recursos e também em diálogos mas ele não é um filme de se jogar totalmente fora ele é um filme bem mediano assim que eu acho que o grande problema dele tá nessas repetições e também nas grandes expectativas que o público vai criar porque os filmes anteriores foram fodas, né? mas assim, ó depois que eu escrevi a minha crítica eu fui ler umas críticas lá na gringa porque eu adoro ler crítica gringa porque eles fazem umas analogias sério, eu queria ter muito esse talento pra fazer eu vou ler aqui pra vocês dois que eu simplesmente adorei um é da Entertainment Weekly que eu amo esse site pra mim é tipo me espelho muito deles mas o Chris, ele disse que colocando em termos de histórias em quadrinhos vidro demora demais pra virar de uma página pra outra é o que eu tô falando, né? da sensação do tempo e esse daqui é muito bom que é do Heroic Hollywood ele disse que eu tive apenas alguns momentos na minha vida em que eu senti dores tão agonizantes algumas eu tento não falar mas há um momento que eu vou discutir com todos vocês pro propósito dessa revisão quando eu tinha 9 anos meu pai era dono de uma loja de descontos e na loja havia uma porta de vidro que era bem pesada eu tentei abrir a porta e meu dedo ficou preso entre o vidro meu dedo foi dividido em dois eu precisei de pontos e me recusei a ir ao médico isso me causou ainda mais dor a única outra vez que vidro me causou agonia foi durante a minha exibição dessa continuação de corpo fechado e fragmentado pesado mas deixa aí nos comentários qual dos 3 filmes é o seu predileto e por que? vamos discutir bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau